Eu queria entender por que não se aplicam leis no Brasil. Ontem, por exemplo, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei, que está sendo investigado pela PF por ter instruído seus agentes a apoiarem os atos golpistas, ele mandou uma relação de 53 autuações só para o Supremo Tribunal Federal dos milhares de caminhões que pararam rodovias no Brasil. Isso impede o Estado, por exemplo, de decretar o perdimento daqueles caminhoneiros que efetivamente trancaram estradas. Como é que pode uma autoridade prevaricar? Porque prevaricação é crime, está lá inscrito no Código Penal, não é isso? Eu queria saber como é que pode, tão abertamente no Brasil, uma autoridade prevaricar e a gente ter a sensação de que nada acontece. Bom, Luizu, nós do direito criminal, a gente que estuda isso há algum tempo, principalmente o pessoal da criminologia, a gente está acostumado com uma coisa que se chama seletividade penal. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Basicamente, o que quer dizer seletividade penal? Seletividade penal é a ideia de que as autoridades, as agências de repressão e investigação, elas escolhem o que elas investigam ou não. Elas escolhem o que elas reprimem ou não. Ah, mas isso pode ser assim? O policial pode olhar para uma pessoa e escolher dar uma batida nele e olhar para outra pessoa e escolher não dar batida? Por quê? Pela cor da pele, pelo jeito que está vestido? Não, é claro que não pode. Mas é assim que funciona. Isso existe. A gente precisa encarar isso como fenômeno. E agora, nessa questão da PRF e dos atos antidemocráticos em geral, a gente está vendo bastante a questão da seletividade penal aparecendo. Porque, Panuzio, vamos ser muito sinceros, a polícia não foi feita para proteger pobre. A polícia não foi feita no Brasil extremamente racializada para proteger pessoas negras. Pelo contrário, ela sempre foi feita para perseguir, para capturar, para escravizar pessoas negras. Agora, nós estamos numa situação em que nós temos pessoas com um perfil étnico racial que a polícia não está acostumada a perseguir. Então, o cara vai lá na porta do quartel e tem uma pessoa pedindo intervenção militar e ele não vê essa pessoa como bandido. Não vê essa pessoa como cometendo um crime. É uma mentalidade, uma ideologia por trás, mas uma mentalidade muito mais forte e dominante. Eu até brincava ontem que, se ali, no meio daquela manifestação, na frente de um quartel, as pessoas estão pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, estão pedindo intervenção militar, estão pedindo uma série de coisas, que são crimes gravíssimos, gravíssimos. Se uma pessoa acendesse um baseadinho, a polícia ia lá e prendia esse cara. Prendia esse cara na hora. Embora seja um crime, o uso de entorpecente, que sequer culminaria uma pena restritiva, uma pena privativa de liberdade. Mas os outros crimes, tentativa de abolição do Estado de Direito, isso não é visto como crime. Por quê? Não é pelo crime, é pela pessoa. É a velhinha, a senhora de classe média. É isso que o policial está acostumado a defender. É isso que a PRF está acostumada a defender. Então, é claro que a gente tem, só para resumir, um componente ideológico, e isso, e na PRF isso é muito forte, ideológico no sentido de lutar por um lado do governo, lutar por uma facção ideológica do governo, mas nós temos também um componente de mentalidade que é muito forte. Quando a gente fala de mentalidade, aí a gente está falando do guarda da esquina, para usar a expressão de Pedro Alúcio.